Ah, é isso aí. Porquê? Cristiano. Cristiano vai me ver todos os dias. Sim. Notificação indesejada. Temos aqui a última mensagem. Temos. É da tua mãe, Annie. Minha mãe? Sim. Eu disse... Annie, tudo bem? Ouvi uns zum 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 sobre um ambiente romântico entre duas pessoas da banda. Quem era? Preciso de saber. There's any couple? Oh, because my mom texted me now. Oh, I heard some gossip that there was some, like, romance right now in the group. Me e Rayun. And Annie. Me e Annie. Are you kidding, Annie? 10, 10, 10, 10. O Josh. Josh, you're around. Bye. Eu acho que se tivesse pra ter um... É sério pra ter um casal, esse é a... Sin e Rayun. A mãe. Olha, temos aqui um... É isso que tá rolando. Temos aqui um futuro casal, se calhar. Talvez, quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Foi notificação indesejada com o Now United. Notificação indesejada. Tchau.